Item 38 processos, 48.500, 13.54, 2.000, dígito 11, 25.40, 2.011, dígito 84 e 37.96, 2.011, dígito 17. Retificação da área de atuação da cooperativa de eletrificação rural de Resende, limitada. Diretor relator, doutor Antra Teptoni. A resolução homologatória 358, de 2006, definiu a poligonal limite de atuação da cooperativa de eletrificação rural de Resende. A resolução homologatória 469, de 2007, alterou a poligonal nas localidades de Riachuelo e Boca do Leão, nos municípios de Resende e Itatiaia. E a resolução homologatória 662, de 2008, incluiu a região de Visconde de Mauá, no município de Resende. Com a assinatura do contrato de consenso de permissão nº 10, de 2008, a SERE se tornou permissionária para a prestação de serviços de distribuição de energia elétrica. E, após isso, problemas pontuais na poligonal, especificamente relacionados à troca de ativos e ou alteração da poligonal nos pontos sobre litígio, ensejaram a realização de várias reuniões e trocas de ofícios entre os agentes, conforme se verifica da nota técnica 293 da SCT. E, diante da falta de acordo, a SERE, por meio do ofício 45-2011, solicitou a interveniência da ANEL, mediante abertura de processo de mediação administrativa, com vistas a dirimir questões pendentes com a AMPLA. E a mediação realizada pela SMA abordou três temas. O contrato de compra e venda de energia elétrica, o CCE, a transferência de redes da SERE para a AMPLA, localizadas em locais totalmente fora da poligonal, que define a área de permissão das SEREs, e as divergências em relação a 29 pontas de rede da SEREs situadas na área de concessão da AMPLA, que representariam 74 instalações transformadoras, 341 unidades consumidoras e 1.250 KVA de carga instalada, o que corresponderia aproximadamente a 10% do mercado da permissão na área da SEREs. A mediação administrativa resultou em acordo para os dois primeiros pontos, e culminou com a assinatura pelas partes de instrumento particular de acordo. A discordância entre os agentes relacionada às 29 pontas de rede da SEREs situadas na área de concessão da AMPLA ainda permanecia sem solução. E, em 22 de fevereiro, senhores diretores, pelo Memorando 129, a SMA encerrou o processo de mediação administrativa e encaminhou a questão pendente para a SCT. A SCT, pelo ofício 508, de 2012, definiu o prazo para que a AMPLA encaminhasse o cronograma contendo o plano de atendimento dos consumidores em sua área de concessão, que eram atendidos pelas SEREs. E ou alteração da poligonal para incluir tais consumidores dentro da poligonal de atendimento a permissionário. A SCT propôs também o atendimento provisório das SEREs até a regulação da situação. E, após isso, as negociações entre os agentes culminaram na assinatura do primeiro termo aditivo ao instrumento particular de acordo da poligonal, definindo a área de atuação da SEREs, resolvendo também o litígio que existia relativo às 29 contas de rede. A delimitação da nova poligonal de atuação da SEREs consta da nota técnica 293-2013-SCT. E, por meio do ofício 69, de setembro de 2013, a SEREs enviou à SCT o termo aditivo ao instrumento particular de acordo de 29 de dezembro de 2011, assinado entre a ampla e a permissionária, contendo então as alterações das coordenadas da poligonal. A SCT, por intermédio da nota técnica 293, analisou o termo aditivo ao instrumento particular de acordo, encaminhado pelas SEREs e manifestou-se pela sua aprovação. A Procuradoria-Geral Daniel conheceu da minuta de resolução e a referendou o relatório. Procuradoria. Esse foi um dos processos de regularização dos mais conturbados, mas, no ponto que se encontra aqui, é essencialmente a homologação de um acordo de poligonal firmado entre as partes, examinado pela Procuradoria, que entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, senhores diretores, aqui a questão da fundamentação não tem muito o que colocar. A relatória foi exaustiva. A controvérsia foi dirimida entre os dois agentes, o que era desejável. Aqui, ressalta-se a agência atuando no seu papel de mediação. Se não houver objeção, passo direto ao dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas nos processos citados, voto pela emissão de resolução homologatória, minuta anexa, que retifica a área de atuação da SEREs. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. O programa que a diretoria decidiu por retificar a área de atuação da cooperativa de eletrocação rural de SEREs. Próximo item. Próximo item. Obrigado.